Depois tem a Dama, o Erótico, Arcanjo com Vida, né? E ainda Sete Cássaros. E ela já tá aqui na área com a gente, né? A dona da... Salude! Muito boa noite também já! Um beijo nessa mulher maravilhosa. Eu já quero fazer uma pergunta de quem é noveleiro. Se um bom papel da teledramaturgia caísse na sua mão, você ia querer ser a vilã ou a mocinha? Ai, eu gosto das duas, mas eu acho que eu ia querer ser uma vilã. Lógico, né? Afinal de contas, a vilã tá aí mandando prender e mandando soltar. E depois de um detalhe daquele... Rapaz, o que foi aquilo, Ludmila? Você viu? Vocês assistiram o show? Ó, eu não só assisti, como eu vibrei pela sua comoção. A sua emoção fez com que a gente vibrasse. Não importa o investimento que você fez, se foi três milhões, se foi dois milhões, que ficou sempre aquele burburinho. Mas acho que o que você proporcionou e de você estar naquele palco representa muita coisa. Sim, a gente se dedicou muito. Porque desde quando eu comecei a cantar, o meu sonho sempre foi ter uma estrutura muito grande, trazer uma coisa diferente. Deixa eu tirar meu pincel, gente, que eu tô falando aqui todo estranho. Ao vivo é mais gostoso, né, minha gente? É um pincel que eu tô do dente, eu tirei. E aí eu sempre quis fazer isso. Tô aproveitando que agora, finalmente, a gente teve oportunidade nesses grandes festivais pra trazer coisa nova pras pessoas aqui do Brasil, sabe? Uma tecnologia diferente. Sim, sim. Um espetáculo diferente. E realizações também. Tô muito feliz porque a gente executou lá em cima daquele palco. Maravilha, né, Jeff? Já teve a participação de Lulo Santos, né, Lourdes? Que emoção, cara. Sim, viu? Participação de Lulo Santos e confirmação já no festival de 2024, no Rock in Rio. Meu Deus do céu. No todo mundo também. Vixe, Maria! Assim que fica interessantíssimo. Agora, bora falar do seu projeto Numanais, que, né, dispensa comentários. O Numanais é um abraço à nossa brasilidade. Eu falo assim, né, o pessoal entendeu qual era a proposta do seu projeto e abraçou em todas as capitais, em todas as cidades pra onde você passa. Por onde eu passo, graças a Deus, o Numanais é um sucesso, é um fenômeno. E agora a gente tá expandindo e fazendo datas duplas, inclusive em alguns estados. Fazendo show e tendo que transferir de um lugar que a gente achou que fosse dar. Aumentando, né? E pra estádio também. A gente vai pra estádio em Brasília e em BH. Olha isso. Diga aí, minha gente. Fora o navio, né, que vai vir em 2024. Uma nice no navio, Léo. Uma nice no navio. Imagina o que não vai acontecer lá dentro, hein? Meu amor, só quem for verá. Ó, agradecer a sua presença aqui. Uma passagem sempre rápida, mas muito alegre de Nundimila. Sintoma de prazer, show, viu? Um dojo. Adorei. Você gostou? Ave Maria. Você tá usando sintoma de prazer? Ah, dá nada. Beijo, Ludmila. Beijo, Ludmila. Valeu. Os fãs estamos aqui, ó, ao lado, pra vibrar pela Aymond.